Olá, eu sou Felipe Carvalho, corretor de imóveis em Natal, Rio Grande do Norte. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho do bairro do Tirol. Muita gente conhece Natal pelas belas praias, principalmente a praia de Ponta Negra. Mas eu particularmente adoro esse bairro. É um bairro que fica perto da praia de Ponta Negra, da praia de Área Preta. E vou falar um pouquinho da história do bairro, né? Por que o nome Tirol? Segundo uma pesquisa que eu fiz, foi um austríaco que morou aqui, nessa região. O austríaco da região do Tirol, na Áustria. E assim ele colocou o nome da região do Tirol, que posteriormente foi chamado de bairro do Tirol. Aqui eu estou na região que popularmente chamam de Delta do Tirol. Essa região aqui é uma região que eu considero a melhor do Tirol, porque é uma região que está pro lado da Hermes da Fonseca. A Hermes da Fonseca está pra lá. E a gente está aqui no sentido... Deixa eu virar um pouquinho a câmera aqui. A gente está aqui no sentido do Parque das Dunas, que é onde tem muito verde. Pro lado de lá, você vai ter a Via Costeira. Então, deixa eu virar de volta aqui. Você tem uma brisazinha constante aqui, muito gostoso aqui. E também barulho, tirando o barulho do pedreiro aí na frente. Você não tem nada. A gente está em horário de pico. Só que, como eu falei, a Hermes da Fonseca é pra lá pra trás. O vento vem nessa direção. Então, aqui torna-se uma região muito tranquila pra se morar. Falar um pouquinho da história aqui também, já que eu conheço essa região já há décadas. Anos 80. Isso aqui era muita casa, né? Então, os prédios, os edifícios começaram a surgir nos anos 90, certo? Nos anos 2000 e 2010, décadas 00 e a 10, ficou um pouco, vamos dizer assim, estagnado. Poucos empreendimentos surgindo. Só que, a partir de 2020, começaram a surgir agora os empreendimentos de alto padrão. Quando eu falo alto padrão, vamos entender que é o alto padrão para o perfil do Natalense. Não é diferente de um alto padrão em São Paulo. Então, hoje você tem imóveis aqui como o Pirol Garden, que eu já passei lá atrás, o Concheto. Você tem um origami lá, perto da ABD. Você tem um coster, que eu estou chegando aqui perto. Você tem vários empreendimentos, que giram entre 10 e 12 mil reais o metro quadrado. São imóveis entre 140, 160 metros quadrados. E são imóveis completos, né? Tem toda a parte de equipamentos, infraestrutura completa. Então, isso aqui é um pouco do Tirol, que eu venho apresentando aqui para vocês. E é isso. Temos várias unidades aqui disponíveis. Cheguei aqui do lado do poster. Vou filmar mais um pouquinho aqui. Voltando aqui, isso aqui é a Oliveira Galvão, que é onde eu vim andando. Voltando ao nosso papo. Quem quiser mais opções aqui de imóveis, é só falar comigo. Nós lá da Audaz temos toda a disponibilidade aqui, tanto de usados como de novos. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço.